Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas adverbiais. Bom, já sabemos que as orações subordinadas são orações sintaticamente dependentes, ou seja, significa que uma oração depende de outra para ter sentido dentro de um período. A oração subordinada sempre está relacionada a uma oração principal. No caso das orações subordinadas adverbiais, essa oração subordinada funciona como uma adverbia, ela tem valor de adverbio, funcionando assim como um adjunto adverbial da oração principal. Nesse caso, a gente precisa analisar não apenas a relação de subordinação, mas qual a circunstância que cada uma dessas orações indica dentro da frase. Uma vez que o caráter do adverbo, a propriedade do adverbo é exatamente esse, né? Explicar uma circunstância, indicar uma circunstância dentro da oração. Uma das propriedades do adverbo é essa, indicar circunstância. Percebam que a gente tem vários tipos de orações subordinadas adverbiais. Vamos estudar a aplicabilidade de cada uma delas. Algumas orações subordinadas são chamadas de orações subordinadas adverbiais causais, porque elas indicam causa, ou seja, o conectivo, a conjunção que é utilizada para marcar a relação da subordinada com a principal, indica causa. Quando eu digo, por exemplo, farei o teste já que estou preparado, ou seja, uma das causas para eu fazer o teste é o fato de eu estar preparado para esse teste. As orações subordinadas adverbiais podem também ter valor comparativo, ou seja, quando eu estabeleço uma comparação entre os elementos dentro desse período composto, dentro dessa oração. Expressões comparativas como assim como, tal como, tanto quanto, tanto o professor falou, quanto os alunos responderam ao diretor, ou seja, há uma relação aí de comparação entre os elementos colocados dentro desse período composto por subordinação. As subordinadas adverbiais também podem ser concessivas, iniciadas por conjunções que estabelecem a ideia de concessão. Uma das mais famosas é a conjunção embora. Existem outras, tais como a despeito de, não obstante, que são conjunções que também dão essa ideia de concessão. Quando eu digo, por exemplo, embora tenha dinheiro, não vou investir na compra de um novo carro, ou seja, uma ideia que é estabelecida entre essas orações de oposição, ou seja, eu tenho dinheiro, poderia querer comprar um carro, mas não, eu faço uma concessão, eu não vou comprar. A gente chama, então, essas orações introduzidas por conjunções de caráter concessivo de oração subordinada adverbial concessiva. Perceba que a classificação vai se tornando um pouquinho mais complexa, né? Nós sabemos que ela é uma subordinada, porque ela depende da principal, nós sabemos que ela é adverbial, porque ela indica uma circunstância. Então, quando você for classificar uma oração subordinada adverbial, perceba que essas duas primeiras categorias vão ser sempre as mesmas. subordinada adverbial. O que vai variar são os subtipos, a depender da circunstância que é estabelecida na oração. As subordinadas de valor condicional indicam, como o nome sugere, uma condição. A mais comum, a mais clássica de todas é o se, embora a gente possa utilizar também o caso, ou seja, se eu tiver condições, irei visitá-lo hoje à noite. Então, há uma condição para que essa visita aconteça. Essa condição é introduzida por uma oração iniciada pela conjunção si, que indica uma condição. Nós temos orações subordinadas adverbial de valor conformativo. Como o nome sugere, estabelecem uma ideia de conformidade entre as partes. Conforme anunciado pelo governo, na próxima segunda, será dado início a um novo processo, ou seja, conforme foi anunciado pelo governo, é uma relação de conformidade. Segundo informou o governo, essas relações marcadas por essas suções, tais como conforme, segundo, dão essa ideia de conformidade. Existem também as orações adverbiais consecutivas, que estabelecem uma ideia de consequência, tal como, por exemplo, a locução conjuntiva, de forma que. Faremos isso de forma, tomamos essa atitude de forma que os alunos reclamaram, ou seja, a consequência da tomada de atitude foi a reclamação dos alunos. Então, essas orações classificadas como consecutivas, estabelecem uma ideia de consequência. Ainda no grupo, perceba que é um grupo vasto, nós temos as orações subordinadas adverbiais finais, que não servem para concluir uma ideia, não, embora o nome sugira isso, não. As finais dão ideia de finalidade, muito comum como para, afim de, então são orações que estabelecem essa ideia de finalidade. Nós temos também as orações adverbiais temporais, que dão essa ideia de tempo. Quando o verão acabar, vou começar uma dieta, ou seja, há uma ideia aí de tempo introduzida pela oração Quando o verão acabar. Lembra sempre que a subordinada, em relação à principal, essa oração subordinada, ela é introduzida por uma conjunção, por um conectivo, por um operador, que a gente chama de conectivo. Nesse caso, desse exemplo que eu te dei, o quando, que marca uma ideia de tempo. Nós temos também as subordinadas adverbiais proporcionais, ou seja, tal como o nome sugere, indicam uma ideia de proporção. Na medida em que fui explicando o assunto, os alunos foram compreendendo, ou seja, há uma relação aí de proporcionalidade, um processo acontecendo simultâneo ao outro. Então a gente chama essas orações de proporcionais. Bom, para que serve aprender essa classificação? De certo modo, a gente precisa reconhecer os padrões gramaticais da nossa língua. Claro que na hora de escrever, você precisa saber mesmo como utilizar esses conectivos para estabelecer essas ideias. Então, num texto narrativo, por exemplo, em algum momento você pode querer apresentar uma ideia de circunstância de tempo, de causa, de consequência. Como é que você vai fazer isso dentro de um texto? É para isso que serve aprender essa classificação, para que você consiga aplicar essas conjunções e essas orações subordinadas do modo correto. Tendo todo o cuidado para não deixar o seu texto repleto de períodos compostos, ou seja, é preciso também tomar cuidado com a pontuação. Não comece a escrever um período cheio de usos de conectivos, de conjunções, e tornando esse texto cada vez mais difícil para ser pontuado. É importante tomar esse cuidado, ok? Então, vamos analisar todas essas conjunções aplicadas a um exemplo. Claro que é difícil que em um mesmo parágrafo a gente tenha ocorrência de todos os tipos de orações subordinadas adverbiais. Mas aqui a gente vai fazer uma análise mais direta, mais relacionada ao assunto, por isso que eu fiz questão de colocar todos juntos para mostrar que o que vale mesmo é a aplicação dentro de um contexto, ok? Vamos tentar reconhecer esses padrões, tentar reconhecer as principais, as subordinadas e o valor adverbial das subordinadas. Segundo foi orientado pela professora, o teste será em dupla e escrito. Segundo foi orientado pela professora. Ou seja, qual é a ideia que está sendo estabelecida aí? Uma ideia de conformidade, ou seja, essa é uma oração adverbial conformativa. Marcada aqui pelo uso do conectivo, segundo. Somente essa oração não teria valor se colocada de forma aleatória e isolada nesse período. Segundo foi orientado pela professora, ok? Esse período se relaciona, essa oração se relaciona à oração principal. Segundo foi orientado pela professora, o teste será em dupla e escrito. Essa é a informação principal do período composto, ok? Seguindo nós temos, embora a turma tenha gostado, foi um pouco difícil, já que as questões eram mais complexas. Aqui eu tenho um período composto e eu tenho um período composto com dois exemplos de orações subordinadas adverbiais. Embora a turma tenha gostado, indica uma ideia de concessão marcada pelo conectivo embora. Ou seja, a turma até gostou, mas foi um pouco difícil. Então, essa marcação aqui da ideia de concessão é feita com o conectivo embora. Embora a turma tenha gostado, foi um pouco difícil. Essa é a relação aqui entre a subordinada e a principal. O período continua por conta do recurso da pontuação, já que as questões eram mais complexas. Nesse caso, a partícula já que, o conectivo já que, nos ajuda a inserir uma ideia de que? De causa. Qual foi a causa, né? Para o teste ser considerado difícil. As questões eram mais complexas. As respostas, vamos continuar analisando esse parágrafo, As respostas dos alunos chocaram, tanto como os resultados. Aqui, eu tenho uma marcação de comparação. Ou seja, tanto as respostas quanto os resultados foram chocantes, chocaram. Então, nesse caso, é uma subordinada adverbial de valor comparativo. Ok? Há uma comparação sendo estabelecida. A professora percebeu que, quanto mais achava que ajudava, mais atrapalhava. Ou seja, na medida em que ela achava que ajudava, na verdade, ela estava atrapalhando. Então, aí, há uma relação de proporcionalidade. A ponto de a gente poder classificar essa oração como uma subordinada adverbial proporcional. Resolveu, assim, cancelar a prova de modo que os estudantes se revoltaram. De modo que os estudantes se revoltaram. Ou seja, qual foi a consequência do cancelamento da prova? A revolta dos estudantes. Por isso que, nesse caso, ela é uma subordinada adverbial consecutiva, porque ela indica uma consequência. A direção teve que intervir a fim de explicar as razões. Olha, a fim de, com a finalidade de, separado, hein? A fim de, ou seja, nesse caso, a utilização desse conectivo marca o uso de uma subordinada adverbial final. São essas marcações de finalidade. Continuando a análise do nosso parágrafo, observe. Se todo mundo tinha ido mal, o problema não era somente a falta de estudo. Se a gente memorizar que o se indica condição, a gente vai achar que essa oração aqui está introduzindo uma ideia de condição. Mas não é esse o caso. Perceba que eu posso substituir esse se pela expressão já que, ou visto que, ou seja, já que todo mundo tinha ido mal, o problema não era somente a falta de estudo. Nesse caso, o se está funcionando, indicando uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, não decore que o se vai ser sempre condicional. Para ele ser condicional aqui, ele teria que estabelecer uma condição. Se eu dissesse, por exemplo, se os alunos tivessem sido aprovados, ou seja, eu estaria colocando a condição de eles terem sido aprovados para continuar o meu período, que não foi esse o caso. Então, o se pode indicar condição. Se eu tivesse sido aprovado no teste, ganharia uma nota melhor. Ou o se pode indicar uma causa, tal como nesse exemplo. A causa, né, que está marcada por se todo mundo tinha ido mal, o problema não era somente a falta de estudo. Então, fique atento ao uso do se. Assim, após uma longa conversa, resolveram formatar uma nova avaliação individual a ser aplicada quando todos estivessem prontos. Ou seja, nesse caso aqui, a gente usa o conectivo quando para marcar uma relação temporal. Quando todos estivessem prontos. Na hora em que todos estivessem prontos. No momento em que todos estivessem prontos. Então, perceba que a oração subordinada adverbial pode apresentar circunstâncias variadas. São muitas. A atenção é a posição do conectivo, a relação dessa oração com a principal e o valor circunstancial que essa oração subordinada apresenta nesse contexto. Por isso que a gente chama de oração subordinada adverbial. Ok? Muito obrigado!